Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Bom galerinha, primeiro eu quero pedir desculpa aí pela demora do vídeo Como vocês estão vendo na minha voz aí, eu tô meio zoado, tá ligado? Peguei uma gripe muito forte, é só gripe tá galera? Tô de boa, já tô começando a sentir melhora já Mas só minha voz que tá desse jeito que vocês estão vendo aí Tipo, tô parecendo aqueles tiozão, tá ligado? Mas bem tiozão mesmo, com voz de locutor, sabe? Eu tô tipo assim, então galera, vou trazer esse vídeo aqui rapidão Tô com umas ideias doidas aí Eu não tava com ideia nenhuma, cara, nem de fazer o que eu vou fazer de vídeo, entendeu? Mas aí eu lembrei dos negócios, falei, pô, vou fazer um vídeo esquisito hoje Vamos ver se vai rolar Então já deixa aquele like lá, tô trabalhando zoadão, galera Mereço aquele, tipo, aquele like brabíssimo lá, né? Então deixa aquele like brabo lá E como eu sempre faço, vou deixar a KPX aí Pros membros, beleza? Porque, meu, coitado dos caras, nem estão recebendo Porque, mano, eu tô zoado Fiquei muito zoado esse final de semana E, cara, tipo, meu, sofrível Agora hoje que eu tô um pouquinho melhor Então eu vou deixar esse KPX pro membros aí E é isso aí, galera, bora lá Bora pro vídeo Só deixa aquele like lá, beleza? Quem tiver caindo de paraquedas aí Deixa aquele... E se inscreve no canal aí E clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá, galera Que que é a ideia que eu tive aqui Eu tenho um carrinho em Fórmula 1 aqui Vocês estão ligados que Fórmula 1 tem cockpit, né? Ô, meu Deus do céu Tem pit stop Então eu tô querendo fazer um esquema de pit stop Pra ver como é que funciona Se der tudo certo, galera Pô, meu, eu vou fazer um joguinho de Fórmula 1 brabíssimo É, eu vou fazer uma coisinha simples aqui Tá? Só pra gente fazer teste Eu vou fazer os testes junto com vocês E vamos ver o que que vai dar, beleza? Então o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou, tipo, lançar um time map aqui E eu vou pegar aqui Calma aí Não, tá aí, eu trabalho Calma aí, tá aqui Não Calma aí Agora, se você tiver me ouvindo direito aí Aumenta o volume, beleza? Porque eu não tô conseguindo gritar mais que isso Eu vou pegar esse time map aqui mesmo Esse daqui dá pra fazer um esqueminha legal Tem bastante coisinha Isso aqui, na verdade, era um jogo de De Turrets Defense que eu ia fazer Mas não consegui fazer ainda Cara Então eu tô Vou usar esse daqui pra gente fazer uma pista Brabíssima aí Beleza? Bom, pra quem não sabe, galera Tipo É Pra fazer o telemap É Eu vou usar É Vou pegar qualquer coisa aqui Vou pegar esse cara aqui mesmo Só pra fazer uma pista mais ou menos aqui Deixa uma pista meio doida aqui, ó Mas não tão doida assim Se isso cair vai rolar aqui Não, assim não vai dar não Pera aí Vou fazer um negócio mais bonito Aqui Oh meu Deus Aqui Aqui Tô falando, velho Tô falando Por causa do meu sobrinho, velho Pegou mó gripe, tá ligado? E tipo, passou pra todo mundo Todo mundo em casa pegou Graças a Deus que meus pais não pegaram Só foi a gente mesmo Que acabou pegando esse troço, velho Os mais novos, mano Se eu falar que eu sou velho Eu já jogo um pela janela Tô avisando já Tem velho aqui, não Cara, vai ser uma pista mais esquisita Que eu já vi até hoje, mano Tá bonito Nossa pistinha é brabíssima Não sei nem se vai rolar aqui, mano Em todo caso E aqui a gente vai fazer o pit stop, tá ligado? Fazer um pit stop brabo aqui Não, aqui não ficou legal Pera aí Vamos fazer um pit stop Entrando aqui Não Deixa eu pensar aqui Fazer Aqui 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 E aqui Aqui E volta Não Não gostei Que droga, velho Vou pensar aqui Vamos fazer um pit stop aqui Então Que vai ser o pit stop Ele vai vir pra cá Aqui faz o pit stop Brabíssimo Parado aqui E daqui Ele sai Ele sai Pra cá Beleza Então vai vir aqui Aí entra aqui Vem aqui Faz o pit stop aqui Daqui ele sobe pra cá E continua correndo Beleza Isso é mais ou menos isso Então Brabíssimo Agora Agora o carrinho aqui Cara Vou ter que diminuir muito Esse carrinho Tem que diminuir demais Ficar muito pequeno Isso aqui Vai botar por cima O bagulho Ficar por cima aqui Aí brabo Tá E a corrida vai começar Tipo aqui Isso Delícia Vai dar pra ver esse troço Tá Esse aqui Eu deixei esse negócio aqui Como câmera Acho que dá pra ver legal Então eu vou pôr um behavior Nele de Car mesmo Simplesão Cadê o raio Car Vou colocar Um scroll to E brabo Fazer só um teste aqui Só pra ver se dá pra falar O que eu tô pensando Não é como eu te falei Eu tô fazendo a olho nu Aqui tá ligado Não tô fazendo nada De tipo Programado não Tô fazendo aqui E boa A ver se vai dar certo Faz o carrinho brabo Aqui Né É Se o carrinho virasse Seria maneiro O carrinho Lástima Por que que você não vira Véio Não filho Eu não quero nada Só Mano Por que o carrinho não virou Coloquei um cara Aqui Então Tem que virar Por que não tá virando Tem que tá de novo Agora foi Bravo Tá muito rápido Nossa Tá muito rápido Pra essa pista Que tá muito rápido Vou diminuir a velocidade Dele Vou colocar 150 Só Vamos ver Melhorou um pouco A ideia é o que Parar aqui Faz o que tem que fazer Vai embora E tipo Bans Entendeu Aí Bans Beleza Então vamos lá Ficou meio esquisito Mas o importante É que vocês vão entender Qual que é Aqui ó Nesse cara aqui Eu vou fazer um Deixa eu ver se tem como fazer Não Eu vou fazer separado Vou vir aqui Sprite aqui Vou fazer Pegar esse cara Aqui mesmo Desculpa aí galera Branquinho brabo Assim Não Beleza Então eu vou Puxar zero aqui Aqui a gente faz um outro Vai ficar só uma listinha Ó Beleza Agora eu venho de novo Nesse cara aqui Agora vou pegar Colocar 255 aqui de volta Vamos pegar o preto Aqui a gente vai fazer umas Fazer um negócio Perder Aqui Aqui Não Mais perto Aí brabo Vocês vão entender O que é isso aqui Calma Vamos ver se esse bagulho Bem pequenininho Ó Ó Deixa eu ver Um pequenininho Assim Deixa eu ver Cadê o carrinho Vem cá Ó Ampliar um pouquinho Esse cara aqui Tá Tipo aí Beleza Esse aqui Vai ser O carrinho Tem que parar Pra acontecer O bagulho Tá ligado Ó Saindo aqui Ô Filhão Volta lá Ô Meu Deus Mano Vou pôr esse carinha aqui De volta Bravo Beleza Aí o que a gente vai fazer Aqui Tá Então Esse cara aqui O que a gente vai fazer Eu vou Tipo Vamos começar a fazer Os eventos Brabo Aqui O que a gente vai fazer Vou adicionar aqui Não Calma 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 Vou adicionar aqui Uma global Vou colocar o nome de Pit Pit Bravo Beleza E aqui a gente vai colocar Zero É É Vocês vão entender Calma E beleza É Aí o que a gente faz Eu vou vir aqui Não Vou colocar mais uma layer Calma aí É Isso não vai rolar Vou colocar mais uma layer aqui E essa aqui Eu vou colocar o nome de Rude Pronto Grabe Aí o que a gente faz aqui Eu vou Nessa Rude aqui Essa aqui eu posso até bloquear Nessa Rude aqui Eu vou colocar O texto Galera Se tiver ruim de me ouvir Aí vocês aumentam o som Porque eu não consigo gritar Mais que isso Tá ligado É E nessa Rude mesmo Nessa layer Aqui não Não tava não Aqui a gente vai colocar O Paralax 0,0 Para não ficar andando Entendeu Beleza E aqui eu vou colocar O nome desse texto aqui De texto Pitch Bravo Então o que que acontece aqui É Vamos adicionar um evento Vamos colocar aqui Sistema EveryTick E aí agora a gente vai pegar O texto E vamos colocar aqui SetText E aqui eu vou colocar Tipo A nossa global Pitch Bravo Pronto Então beleza É Zero, zero Tá Então Só que aqui Eu poderia fazer o contrário Poderia colocar aqui Como 100 Vamos pôr 100 aqui Beleza E O que acontece Tá Então vamos lá E aqui a gente vai fazer Nem EveryTick mesmo Não Eu vou fazer o seguinte Vou vir aqui em sistema Vou vir aqui Calma Calma aí galera Já volto Oi galera Desculpa aí Meu Esse vídeo vai ficar Meio grande Beleza Então aqui Eu vou colocar Tipo a cada um segundo Mesmo Acho que tá bom A gente vai tirar Existe Calma aí Cadê Vai subtrair um Do Pitch Beleza Vocês vão entender O que é isso aqui Então tipo assim Caio tá andando Aí quando chegar Tipo mais ou menos A 50% Vai disso daqui É Tem que entrar no Pitch Pra carregar Beleza Então vamos lá Então vou adicionar Um outro negócio aqui Vou comparar Variable agora É Quando for igual A 50 50 brabo O que que acontece Vamos fazer um negócio Pra mostrar Que o carrinho Não tá legal A gente vai colocar Aqui Max speed Pode ser outras coisas Entendeu Mas como a gente Tá fazendo só um teste Aqui É Vamos colocar O max speed Dele Pra Sei lá 100 Beleza O carrinho Vai ficando mais lento Porque ele tá ficando zoado Então ele vai ficando mais lento Aí o que que a gente coloca Aqui A gente vai pôr Que se o carrinho Cadê E os overlapping Com o nosso bagaratinho Aqui O que que vai acontecer Ele vai adicionar Sistema Vai adicionar um Para pitch Entendeu Aí quando ele chegar A 100 Aí brabo Entendeu Aí vamos lá Vou pegar esse cara aqui Vou dar um control c Control v E aqui Eu vou colocar Se for igual a 100 Beleza Tipo O que que vai acontecer Aqui A velocidade dele Vai pra 120 Acho que eu coloquei lá Vou olhar aqui agora Deixa eu ver Ó Calma aí Cadê o carrinho? Bravo Ah eu fechei a leia 150 Não é 120 É 150 Tá? Então quer dizer É Calma aí Eu vou ver lá Adicionando para o pitch É Mas um vai ser pouco Cara Porque se não Vai dar Até chegar a 100 Vai ser cruel Então eu vou aumentar Um pouco mais aqui Vou colocar Tipo 10 Porque se não Vai demorar De 1 a 100 Cara Pra encher Vai ser cruel E aqui ó Já vai aparecer No texto Vou deixar até Esse texto maior Colocar aqui Deixar negrito Vou colocar tipo Sei lá 28 Aí Ampliar um pouquinho Aqui Não Aí vai dar Pra fazer Beleza Já tá correndo O bagulho ali Tudo aqui É só um teste Beleza Por enquanto O carrinho tá de boa Quando chegar a 50 Ali O carrinho vai tipo Diminuir a velocidade Bastante É sinal Que o carrinho Não tá legal Isso dá pra fazer Com várias coisas Cara Não Não é pra entrar No pitch 72 Eu pretendo fazer Um joguinho De corrida Mais ou menos Assim Que pode começar A dar problema No pneu Sabe Pode começar A dar problema Num monte de coisa Aí Que você vai ter Que toda hora Ficar parando E o mesmo Vou fazer com os inimigos Olha lá Olha lá Diminuiu a velocidade Tá vendo Tá bem lento Agora Agora o que que eu vou fazer Vou dar mais uma volta Aqui Porque isso daqui Não tem como Não vai ter como Tipo Entrar direto No pitch Daqui Porque vai estar Tudo cercado Entendeu Então eu não posso Fazer isso daqui Por exemplo Eu tenho que dar A volta inteira E nisso Os carrinhos Os inimigos Vão passando por você Pra isso Vou fazer um joguinho Maneiro aqui Vocês vão ver Aí o que acontece Se chegar a zero Ali já era Entendeu Aí eu venho aqui Tem que parar o carro Certinho ali Não, não, não Viz Maria Não Não, não Tá funcionando Vocês viram Calma aí A gente vai Estou nessa parada Calma aí Aqui foi muito Vou colocar só um mesmo Beleza E aqui a gente vai comparar A variable de novo Vou comparar de novo Aqui, cadê Compare a variable Se pitch for igual a 100 Bom, vamos por maior Ou igual a 100 Maior ou igual a 100 O que acontece A gente vai setar o valor Para 100 Beleza Então ele vai estar sempre com 100 Independente do que eu fizer Vamos lá de novo Isso também vai dar para fazer com os carrinhos Com os inimigos Entendeu Os adversários e tal Por quê? Porque eu vou fazer um esquema Para quando o carrinho começar a chegar nesse esquema Assim, fica abaixo Abaixo de 50 Eu vou fazer um esquema Para ele entrar no pitch E parar exatamente Em cima do Do bagulho lá Só que eu queria fazer um negócio Mais bonitinho Cada um com a sua equipe Cada carrinho vai ter A sua entrada na sua equipe E tal Porque senão Vira bagunça Né cara E cada carrinho Vai gastar uma coisa Por exemplo Ó Antigamente tinha um joguinho Acho que tem até hoje De Fórmula 1 O cara colocou até regras No negócio Você tinha que fazer O check-up O check-up não As configurações do carrinho Para andar mais Andar menos E tudo isso dá para fazer no Construct E eu sou meio viciado em Fórmula 1 Então a pena que parece Que não vai ter mais Fórmula 1 A partir do ano que vem É só em TV fechada Cara Eu vou sentir muita falta Eu não tenho TV fechada ainda Tipo Essas TV aí sabe Vou falar o nome Que não paga nós Paga nós Aí que eu faço Para o remerchan Aqui para vocês Beleza Então agora Chego aqui Brabis Vou parar o carrinho ali Ó Chegou a 100 Foi embora Voltou de novo A velocidade a 1000 ali Já está a velocidade a 1000 e tal E brabis E aí ele vai diminuindo de novo Dá para fazer muita coisa aqui Só que eu tenho que colocar o carrinho por cima daquele negócio ali Porque ele está caindo embaixo Do pit ali E parece que não Cara Mas se você ficar tipo parado um tempo ali Vai passar um monte de carrinho por você Por isso que tem que escolher ali o valor certo Para ir subindo quando vocês param no pit Entendeu Isso aqui é só um protótipo Tá galera Tipo só para a gente ter uma ideia Do que a gente pode fazer depois Aí se conforme eu for fazendo Eu venho trazendo para vocês Aí vou deixando o capricho para vocês Ó Já caiu a velocidade de novo Então quer dizer que está funcionando Está funcionando brabíssimo Dá para fazer com a pista legal Entendeu Colocar os negócios na pista E tudo mais Dá para fazer um negócio bem legal Aí nessa os carrinhos vão estar Com uma velocidade mais alta que a sua Vão passar tudo você Tá ligado Tá vendo aqui ó Então o que acontece aqui ó Tá vendo O bagulho está por cima E não por baixo Aí aqui ele volta Então é isso Então galera Tipo está funcionando Está bonitinho Tá Só preciso mudar esse negócio aqui Deixa eu ver onde eu coloquei Isso aqui está dentro Da layer zero Não está certo Esse cara aqui Eu tenho Vou vir aqui em The Order Edit The Order Ele tem que ficar em cima desse cara Não dá Deixa eu ver se nesse aqui dá The Order Edit The Order Ele tem que ficar Não Cara porque caiu Não consegue ficar por cima Aqui The Order Top 2 Layer Então aqui para ficar melhor O que eu vou fazer É o retic Vou deixar o nosso carrinho Sempre Em Move para o tube Beleza Só mais um testezinho Ver se está funcionando Vou até direto aqui Para não ficar muito grande o vídeo Para dar essa volta Agora sim Está por cima Bonitinho Entendeu Só que a ideia Não é tipo fazer isso do jeito que eu estou fazendo aqui Tipo parar o carrinho de qualquer jeito A ideia é você parar o carrinho no lugar certinho Tipo Quando parar em cima da roda ali E colocar os mecânicos e tal Mas está ficando brabíssimo Está ficando maneiro E vocês podem fazer essa jogada também Usando essas configurações aqui Está vendo aqui Dá para você mexer em um monte de coisa Aqui Vamos supor que deu problema no pneu Vocês aumentam aqui Então o carrinho Qualquer coisa na curva Ele sai voando Entendeu Aqui também você pode deixar o carrinho mais pesado Aqui o ângulo Tipo não O ângulo não dá para mexer Mas aqui dá Esse drift Dá A velocidade que o carrinho vai virar para a esquerda e para a direita Então dá para fazer bastante coisa aqui E colocar um painelzinho Tipo Eu vou fazer isso daí no próximo vídeo Para vocês verem Tá bom Então é isso aí galera Isso aqui foi um vídeo tipo muito rápido Talvez até meio bobo Mas dá para vocês terem uma ideia mais ou menos Como é que funciona Esse tipo de mecanismo Entendeu E lógico que esse aqui foi um vídeo rápido galera Porque eu não estou legal mesmo Estou trazendo esse vídeo para não deixar você sem vídeo aí E Se Deus quiser Acho que esse final de semana eu já vou estar zerado de novo E aí a gente volta de novo Do jeito que estava antes Beleza E se eu consigo trazer vídeo todo dia Tá bom Então é isso aí galera Fiquem com Deus Um super obrigado a todos Aquele abração a todos vocês aí Muito obrigado Deixa aquele like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo se Deus quiser E fui